Então, quer dizer que quanto antes eu começar a aplicar, cada vez eu precisar de mais dose? Não. Não é isso. Por quê? Porque à medida que a gente vai aplicando toxina nesse músculo, a gente tá dando uma educação, vou colocar entre aspas, diferente pra ele. O que a gente tá dizendo? Que a gente gostaria que ele não fizesse a contração, né? Que a gente gostaria que ele ficasse paradinho ali. Então, a gente faz um processo que chama miomodulação. Então, a gente tá modulando o movimento muscular. E à medida que a gente vai aplicando toxina de tempos em tempos, esse músculo vai perdendo essa memória de tantos movimentos. E vai ficando cada vez com menos movimentos drásticos, assim, de dobra de pele. Então, cada vez que essa pessoa fizer uma nova aplicação, provavelmente, depois de muito tempo fazendo, ela vai precisar de cada vez menos unidades. Outra coisa importante que a gente observa, que o nosso organismo é uma coisa muito inteligente, né? Então, ele entende o seguinte, que se não está sendo feito o movimento ali, aquelas fibras musculares não tem o porquê de existirem, né? Então, diminui um pouco a vascularização da região, a alimentação dessa região e o músculo fica mais fino, tá? Menos, o corpo muscular fica menos calibroso, fica mais fino e também com menos força, né? Já que o cérebro entendeu, né? O nosso corpo entendeu que, já que ele não está sendo usado, pra que eu vou ficar mandando energia lá pra ele? Então, ele fica mais fino e também faz com que tenha menos força muscular pra fazer movimento. Então, o mundo ideal até agora seria o paciente começar a prevenção assim que possível, né? Quando ele vê as rugas começando no seu rosto dinâmicas, as rugas dinâmicas começando no seu rosto. Pra que, futuramente, ele aplique cada vez menos quantidade e menos sessões também.